a missão é te matar ah o marcos me matou oh parabéns pra você ah matei um porra véio ta muito bugado ta meio que meio que bugado ah só ta agora em um uff matei um agora não ta um pouco travando pra mim tra pouco? não filha da mãe quem me matar de novo é nem sei qual é seu nick ah você morreu você morreu eu vi você morrendo por um tal de pedro faria qual é seu nick ri ambas cris eu roubei a conta do meu amigo porque eu não tava conseguindo se registrar roubei a conta vou te matar vou te matar olha pra trás supris 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 eu assisti que tava na sua frente que o marcos rê 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 alguma coisa me matou nossa nossa te vinguei aquele cara lá que te matou ai corre 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 agora me ajuda aqui por favor nossa véi não da nem pra nascer direito mato mata esse cara ai esse rio ambas cris sou eu velho o que que tem ninguém quer passa não filha quem mata ou morre não tá bom eu pode te dar supris toma 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 otário otário ah não você tá de time com a com a com a bia não vai que desgraça então mata ela você tá ai do lado dela que desgraça vai se eu pudesse eu morro antes de matar e também eu não quero mais namorar com você acabei acabei de matar ela deixa eu ver no chat nossa nossa tô te vendo puf nossa que desgraçada véi que é muito tenso véi que não pode ah te matei ah parabéns ah ah me matava ali 10 pontos ah matei isso não vale felicidade nossa cara larga de ser tirão ah toma tirei o namoro do cara e da mulher ali nossa não eu não eu não eu não me dou craft ah véi dá que seu maldito nossa quando ia dar o último tiro desgraçado quando ia matar a marcos aí não 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 é muito apê ela ganhou aaaah trinta kills véi trinta cê não caiu seu gol é num tá e cê entrou num é cê tá aqui num é cê tá aqui num cê pode dar barra fly aqui não só lá no lobby Ei, 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 ei